E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vamos pra esse procedimento, pra vocês verem que tá bem inflamadinho, ele tá com bastante dor. Tentou tirar, ó, deu uma cutucadinha. Mas não, sempre machucadinho. Faz um mês que tá assim, machucadinho, tentando mexer pra tirar, mas não deu, não melhorou, né? Não deu certo? Não dá mesmo. Olha aí, gente. Deixa eu só ver aqui aonde que tá, como que tá. Se doer, você fala, tá? Às vezes vai sentir um pouquinho, porque como mexe, então machuca bastante. Aí pode ser que você senta um pouquinho hoje, mas a gente vai bem devagarzinho, tá bom? Tá. Tirar essa pelinha do moleque. Primeiro, pra gente poder... E aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tranquilo? Uhum. Faz um pouquinho. Um pouquinho no fundo, ó. Aí, pronto. Tá? Tranquilo, por enquanto. Tá? Bom, a gente deu uma entradinha nela. Agora eu quero ver aqui como que tá embaixo. Uhum. Muita dor? Um pouquinho acabando já, ó. Tá só descolando ela bem, pra não, pra hora de tirar. Porque quando fica pedacinho, ela fica com fundo bem fundo, ó. Ó. Então, eu gosto de tirar bem pra ela sair certinho e não ficar pedacinho. Tá tranquilo, tá? Qualquer coisa você fala, tá? Vou mais um pouquinho aqui, ó, pra... Pronto. Já levantei ela. Ó. Ó o pedaço, onde tava ali, ó. Olha, gente. Tranquilo? Tranquilo. Lembrei pra você que tava no fundo. Vamos lá, um pedacinho do corte, gente, ó. Olha aqui. Nem doeu tanto, né? Você queria começar pela outra, ó. Olha aqui, gente. Olha isso. Doeu muito? Não? Cutucar dói mais, não é? Ó. Isso aqui é tudo belinha que fica, ó. Que a gente precisa tirar, ó. Olha lá. A gente vai fazer a limpeza dela certinho. Aí sangue aqui, ó. Tudo sangue parado que fica ali. Ó. Dá um alívio? Deu um alívio? Tava uma pressão, né? Tava, tava batejando. E pra calçar sapato? Impossível. Olha isso aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Até que foi tranquilo, né? Tinha até um pedaço. Ah, quebrou o pedacinho dela ali. Gente, olha isso aqui. Tinha outra pontinha dela quebrou aqui na minha mão. Olha aqui que tamanho. Esse sangue aqui, ó. É toda a pressão que ficou ali. Por isso que tava esse vermelho, ó. Tá vendo? Tem que sair mesmo. Pra depois a gente fazer... Ó, apertando assim. Tá tranquilo? Tá. Aliviou. 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 Não tá podendo nem relar, né? Não. Aliviou bastante. Olha aqui, gente. Como... Olha. Olha aqui. Que tamanho de espícula. Olha lá. Deixa eu mexer na câmera aqui. Olha isso. Grande, hein? Muito grande. Mas agora acabou. Saiu certinho. Saiu as peles. Tá tudo limpinho. Tá tranquilo? Tranquilo. Olha aqui eu batendo na câmera. Por isso que eu falo, assim, ó. Tem que tomar cuidado. Que se deixar pedacinho. Aí não cicatriza. E ele vai ficando lá no fundo. Ó. Não deu pressão com o algodão aqui, não, né? Não. Não. Ó. Tranquilo? Não tá doendo nada. Não tá doendo nada? Não. Tirou com a mão, né? Literalmente. Parece assim. Falei que era tranquilo. Prontinho. Prontinho. Primeiro já foi. Hum, hum. Prontinho. 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 Obrigado.